E aí pessoas bom dia passando rápido aqui apresentar para vocês um pouquinho da minha coleção de automodelos esses aqui são os que eu gosto mais esse aqui é um SNRC que eu estou mexendo nele ainda eu tô com dois HSP aqui do lado um elétrico e um nitro isso aqui é pesado para um baralho coloquei uns bedlock nele ontem e coloquei aquele case para proteger o receptor para ficar à prova d'água todo alumínio bonitinho minha criança a nitro eu comprei um GPS que finalmente chegou GPS 10K RC só falta testar a velocidade do nitro todos estão com bolha magnética esse daqui foi meu quebra-cabeça esse daqui ele vem todo desmontado quando eu uso uma peça de Lego que é um kit da HSP também eu uso ele mais como doação de peça coitado para os outros mas tá zerado como disse tudo magnético e a criança que eu tô falando para fritar ultimamente que é o único que não é HSP aqui que é um SNRC é eu tô gostando muito nesse chassi aqui que ele é um chassi belt é um chassi a correia todos os outros é a cardã e ele é muito mais leve que os outros e por consequência como deu para perceber com o GPS analyzer ele acaba acelerando mais e justamente por causa da diferença de peso que é muito grande ontem eu abusei um pouquinho da boa vontade dele coloquei duas bateria bateria em paralelo só para mim testar vou testar hoje à noite elas tiveram carregando aí eu tô com duas baterias 2S20C de 3.200 mAh cada tá com um cooler dois coolers Rocket um de 40mm 16.000 RPM e um de 50mm de de 10.000 RPM e essa criança aqui que está me surpreendendo o motor da surface 550 12T de 26.000 RPM é ele não tem muito giro como motor brushless porém ele é no manual diz que ele tem 2,1 kg de torque no eixo então eu consegui meter aqui uma coroa de 78 dentes e um fucking pinhão de 39 e isso resultou em 68 km por hora no GPS de RC tipo assim meu tá andando pra caralho é um motor escovado tá valendo a pena basicamente eu vou ligar ele aqui pra vocês verem é um menino bruto e esse daqui ele tá sofrendo muito na minha mão porque ele literalmente está andando todo dia coitado tipo todo dia eu tô andando com esse RC gente é minha paixão eu tenho aí sete automodelos em casa desses automodelos quatro são on-road que foi o que eu acabei né me apaixonando ah desses sete automodelos três estão configurados né se do um BRC aqui eu só peguei o o mesmo receptor nem vou colocar os clipezinhos ali e cadê o liga e ele tá com gyro tá porque como tá com muita velocidade é a minha rua aqui é curtinha tá gente então tipo esses quase 70 km por hora é muito mais que suficiente esse aqui já passa do 100 então é justamente por isso que eu tô focando jogando nesse porque esse aqui já me deu muita dor de cabeça a ponto de bater e entortar o chassi que é muita força muita velocidade e muito peso e não presta isso numa rua pequena então esse carinha aqui é o carinha que tá me salvando os meus rolê não sei se vai dar para ver vou colocar o só a sensibilidade do carinha aqui é o diário no máximo só para vocês verem que ele está atuando tá e isso aqui é full AliExpress gente eu vou só liberar a rotação do motor aqui no rádio nossa aradinha de LED só para vocês poder ver aqui ó e eu vou colocar 75 por cento de RPM no rádio e ele é bem suave progressivo usar o sem alumínio tá essa capa aqui gente tá toda arregaçada toda amanhada e o propósito dela é justamente esse andar eu tenho que levar em alguns outros o que é mais para estética mesmo aqui é para amanhã mesmo o que é isso aí gente um vídeo curto só para mostrar minhas crianças tá e fiz um esqueminha de LED aqui igual a minha cara mas eu fiz né e basicamente ele tá ali com dois angel lights e pelo rádio eu tô controlando o sistema de iluminação é gostoso para andar à noite basicamente isso ajuda a localizar ele quando ele está distante ele tem essas luzes aqui e tem as vermelhas atrás também e enfim é isso pessoal valeu